Aleluia! 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 A hora está chegando, não há tempo a perder O Espírito Santo clama a santidade Adorai o poder meu O Espírito Santo clamoronOR Amém Aleluia! 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 Amém. 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 Quando nós nos veem, aoém, quem tem que ser aleluia? O rei, 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 rei Não há tempo Mas hoje Não há tempo Tem o amor Tem o amor Tem o amor Tem beneficiaries Tem o amor Tem o amor Mas hoje Confederate move Amém. 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 Amém.